Então, hoje é um prazer enorme receber Marcelo Veras aqui na nossa sessão científica. Muito por conta do Setembro Amarelo. A gente já conhece Marcelo, Marcelo já é um grande colaborador aqui nosso da Fiocruz. E hoje ele vai ainda conversar mais com a gente sobre a parte de saúde mental. Então, só para a gente ter uma ideia, Marcelo Veras, ele possui graduação em Medicina pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em Psicanálise, pela Université de Paris, não sei falar francês, e doutorado em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da UFRJ. Ele, além disso, foi diretor da Escola Brasileira de Psicanálise e diretor da FAPEX, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão. E ele tem experiência nas áreas de Psicologia, com ênfase em Psicanálise, atuando principalmente nos temas de Lacan, Contemporaneidade, Psicanálise, Freud e Saúde Mental. Ele, atualmente, ele é coordenador do PSIL, que é o Programa de Saúde Mental e Bem-Estar da Universidade Federal da Bahia, que é um programa que também tem convênio aqui com a Fiocruz, onde a gente sempre divulga aos nossos estudantes, principalmente, a possibilidade de contactar com o PSIL da Universidade para problemas relacionados à parte emocional. Então, Marcelo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Marcelo é uma pessoa super ocupada, tem vários compromissos, então a gente vai começar logo, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigada. Eu agradeço, não é a primeira vez que eu venho aqui falar para vocês. Eu já falei, acho que foi antes da pandemia, tem a impressão que eu vim falar para vocês. Sempre, quando eu venho, eu falo um pouco sobre saúde mental, que é o que eu sei fazer. E sempre tentando dialogar a saúde mental com os... Tentando tirar a ideia de que a saúde mental, ela independe do ambiente, independe dos entrecruzamentos de vários discursos. E eu não acho, por exemplo, que exista saúde mental. Eu não conheço ninguém que tenha uma saúde mental, seja normal 100%. Todo mundo tem. Isso o Caetano pegou do Picasso, de perto ninguém é normal. Se eu ficar 15 minutos com alguém, não conversem comigo mais de 15 minutos, que certamente eu vou descobrir alguma coisa. Sobretudo agora que a classificação americana de doenças, psiquiátricas, o famoso DSM, que vocês conhecem, ele ampliou de tal maneira a possibilidade de se incluir em algum transtorno, que virou um best-seller. Todo mundo lê agora, nos Estados Unidos e no Brasil também, o DSM-5, porque sabe que vai encontrar o que ele é ali. E cada vez mais a gente recebe, no PSIL, no meu projeto, até no meu consultório, cada vez mais a gente recebe pessoas que já vêm com diagnóstico, já vêm dizendo, eu tenho TDAH, eu tenho, sou do espectro autista, sou isso, aquilo. Que já viram, obviamente, na grande formação que foi feita no Google. Então, hoje, a gente sabe que quando as pessoas vêm nos procurar, por causa do sofrimento psíquico, por causa... Elas já vêm com algumas ideias que dão muito mais trabalho desconstruir do que começar logo o tratamento. Então, eu vou começar com uma historinha, depois vou dizer por quê. História da minha avó. Minha avó morreu, deve ter dois anos, ela morreu com 102 anos. Ou três, dois. Mas é uma pessoa muito querida a minha, que na minha infância, ela era de Belo Horizonte, eu ia sempre passar as férias lá, com minha avó, que era exímio em minha cozinha, era isso quando eu tinha 12 anos. Naquela época, as férias eram de novembro a março, era um negócio, assim, enorme. E ela sempre fazia um prato para mim. E quando eu era bem jovem, ela resolveu me apresentar, olha, meu neto, fiz esse prato para você. E o prato era dobradinha, com feijão branco. Que um menino de 12 para 13 anos, quando eu soube que aquilo era tripa, me deu, assim, quase uma vontade de vomitar diante do prato, né? Mas eu olhava para o prato, olhava para o olhar cândido da minha avó. Olhava para o prato, o olhar de minha avó, aí eu resolvi fazer das tripas coração e comi. Então, eu fui lá e comi a tripa. E, obviamente, ela perguntou, e aí o que você achou? Obviamente, o que eu ia dizer? Não, foi muito bom, gostei e tal. Por que eu vou dizer isso? Todo ano ela já ligava, eu falava, olha, já estou preparando a sua dobradinha. Então, eu já ficava de mau humor, assim, cinco dias antes, porque eu sabia que ia ter um momento dobradinha, quando eu chegasse em Belo Horizonte. Um ano, dois anos, três anos. E mentira, quando a gente mente e não... Ela vai ficando... Ela vai ficar mais complicado para você desfazer a mentira, né? Quando você deixa ela há muito tempo. Então, eu falei, não, mas não dá, não dá. Então, isso foram anos, assim, até que um belo dia, eu falei, não posso mais, essa situação pode acontecer. Fui lá, ela me serve a dobradinha. E aí, eu me enchi de coragem, mesmo assim, e passei a gostar de dobradinha. E hoje é um dos meus pratos prediletos. Eu adoro dobradinha. Por que eu trago isso como saúde mental? Porque a saúde mental, principalmente quando a gente está no trabalho, em qualquer canto, a gente tem que aprender a gostar de dobradinha. Todos nós temos, em algum momento, alguma coisa que ou a gente literalmente bota para fora, vomita, ou a gente aprende a gostar de comer. E é claro que isso não é para tudo. Tem coisas que não dá, realmente, que são intragáveis. Mas eu noto que mais de 50%, assim, ou até mais, das situações que chegam para a gente, de sofrimento, são de situações que basta mudar a chave um pouco. Alguns amigos, né, que são amigas que estão aqui, sabem que no ano passado, deve ter sido, foi em agosto, já fez um ano, então, estava chegando assim na minha casa e eu fui assaltado. O carro fechou, saíram três sujeitos armados, né? Por sorte, se é para ser assaltado, que seja por profissional, foram logo dizendo, não vou nem lhe matar, nem lhe sequestrar, agora passa tudo. E aí eu fui passando tudo para eles, passei o carro, minha mochila, isso aqui que é um horror quando te roubam, né, porque todas as suas contas bancárias, fui dando tudo para eles. E pronto. E aí os amigos, as pessoas, quando começaram a saber, os vizinhos, começaram a me procurar, dizendo assim, nossa, você deve estar muito chateado, muito aborrecido, que coisa chata. aí eu disse, veja bem, esses caras levaram o meu carro, o meu dinheiro, meus documentos, mas se eles levaram também o meu sonho, a minha felicidade, aí roubaram demais. Tem gente que é roubado e depois ainda morre de raiva, de infarto mesmo, infarto e morre. Ou seja, é preciso que a gente aprenda na vida quais são as verdadeiras boas questões que valem a gente ficar aborrecido, não é? E as que não valem. Hoje eu posso dizer que praticamente nada me tira do sério. É difícil uma pessoa, eu venho com 40 anos de análise, vocês vão conseguir isso antes de mim, vocês não são tão doentes quanto eu. Mas, praticamente nada me tira do sério, talvez. A única pessoa que me tira do sério é minha mulher, eu estou casado com ela há 43 anos. Então, é a única que eu dou o direito de me tirar do sério. Nem todo mundo, não dou esse direito nem para filho, nem para colega de trabalho, nem para ninguém. Então, quando a gente fala, nós estamos falando do setembro amarelo, eu particularmente, e aqui eu estou falando para pessoas que entendem bem de números, de estatísticas, eu particularmente, eu nunca fui um grande entusiasta do setembro amarelo, por uma razão simples, não em todos os lugares, mas em muitos lugares, aumenta a taxa de suicídios. Porque se fala tanto no tema que aquele que estava ali, meio na dúvida, ele é quase que estimulado ali, de tanto que se fala no tema. Eu prefiro, eu prefiro mais não, eu prefiro o modo como, por exemplo, a Austrália chama o setembro amarelo, o que eu acho mais legal, que é o mês do Are you okay? Você está bem? Não é? Ou seja, é o mês que a gente fica um pouco mais sensível ao colega que está do lado, que às vezes não exprime um sofrimento, uma ansiedade, e que nos ambientes, por exemplo, de trabalho nas escolas, isso é claro que o mundo, ninguém quer escutar muito o outro. Então, como ninguém quer escutar muito o outro, a gente percebe que algumas pessoas vão sofrendo sem a ideia de que podem pedir ajuda. Ainda mais que isso é reiterado por uma certa, eu vou chamar até de ideologia, de que o sofrimento humano ele é ele é controlável por medicamentos, por comportamentos, né? E isso deu uma medicalização da existência de uma maneira impressionante. E para que vocês tenham uma ideia, já nos Estados Unidos, agora o Brasil está virando também, mais de 50% das mortes por overdose e por suicídio são cometidas por drogas listas prescritas compradas em farmácia. Não tem mais aquela coisa de comprar chumbinho para se matar. As pessoas vão comprar remédios para dor e outros e se matam com aquilo. De tanta facilidade e que se vende essa ideia de que o remédio resolve tudo. Nós temos até exemplos célebres, como Michael Jackson e Prince que morreram de painkillers, morreram de remédios que se compram em qualquer lugar. Está certo ali o médico que se aplicou para fazer uma coisa mais incisiva, mas esse tem sido o cotidiano das pessoas que a gente recebe, por exemplo, no projeto, que é o PSILP, que é um projeto que eu falo porque, na verdade, eu estou reapresentando ele para vocês. Por quê? por uma parceria com a Universidade Federal da Bahia, esse projeto vocês também podem nos procurar, tem um número de WhatsApp e quando tem algum sofrimento e efetivamente algumas pessoas daqui da Fiocruz já nos procuraram. Ora, qual é o... qual foi a justificativa inicial para a gente para criar o PSILP? ele foi criado em novembro de 2017. Na época, o reitor era o professor da UF, o professor João Carlos Salles e era também o presidente da Andifes na época, então, ele tinha contado com todos os reitores das IFES, das universidades e era unânime a inquietante taxa, aumento da elevação da taxa de tentativas de suicídio e suicídio nas universidades. Algo que começou a ser mapeado que não era... visivelmente alguma coisa mudou ali e eles estavam muito inquietos. eu comecei a fazer um mapeamento na época que eu fui fazer o PSILP. Teve alguns suicídios que foram muito paradigmáticos, abalaram a comunidade, porque um suicídio quando acontece ele abala todo mundo. Existe uma certa interrogação que eu trato nesse meu livro mais recente, se chama Morte de Si, vou falar um pouco desse livro mais para frente, mas, por exemplo, o grande deflagrador na época foi o suicídio de uma das alunas com o melhor score na medicina, simpática, bem, escreveu a poesia na UFMG em Belo Horizonte e que se mata e deixa uma carta para a comunidade desculpabilizando todo mundo, dizendo, olha, não estou saindo da vida por causa disso, disso, da culpa de alguém, não, vocês todos, mas não dá mais para mim. É um sofrimento absoluto. E foram surgindo outros casos, quase que de modo epidêntico. Existem já algumas estatísticas que mostram que quando acontece numa comunidade um suicídio, é muito importante ficarmos atentos nas próximas, na família, na escola, em qualquer ambiente, é muito importante ficar atento nas próximas duas a três semanas, que a probabilidade de ter um segundo ou um terceiro suicídio aumenta muito. Não é diferente do... O primeiro acontece e, inclusive, alguns suicídios de forma epidêmicas, o que fez com que depois de muito tempo, muito tempo mesmo, a Associação de Psiquiatria Brasileira, a APB, na época que era um psicanalista, João Carlos... José Carvalho, José Carvalho, finalmente construiu um certo guia de comunicação do suicídio para a imprensa, para os institutos, para as instituições, os planos de comunicação das empresas, não é? Porque antes isso era muito aberto e era assim, morre uma celebridade, sai na primeira página que ela se matou, diz o modo como ela se matou, não é? E é claro, aquilo ali, se a pessoa é celebridade, significa que ela tem uma série de seguidores, de pessoas que acompanham aquilo ali. Isso aconteceu, por exemplo, com o Kurt Cobain quando se matou e que se anunciou e houve uma quase epidemia de jovens que se mataram da mesma maneira, dando tiro na boca, por exemplo. Então, hoje, há muito mais pudor, vocês, quer dizer, pode acontecer na imprensa marrom, mas rarissimamente vocês vão encontrar agora um artista, alguém que morre e que diz que ele se matou. Percebam isso. E houve vários suicídios já de atores, de celebridades, de cantores, mas agora não se faz mais esse anúncio porque sabe a possibilidade disso aumentar muito. E, se por acaso for incontornável falar que foi um suicídio, imediatamente embaixo, vocês devem ter visto até no Google, se vocês colocarem a palavra suicídio, vai ter embaixo. Se você está sofrendo, tem um número tal, procure alguém, isso não é algo que exige, né, né, que você fale com alguém, isso já sai quase automático, né, e que é muito importante mesmo porque é um, é um, o suicídio, ele tem que ser visto como um certo véu de pudor, né, ele não pode ser escancarado de todas as maneiras. Mas o fato é que, indiscutivelmente, de 2000 e, eu diria, mesmo que tivesse começado um pouquinho antes, mas nitidamente a partir de 2010, o que mais inquieta é que, assim, as taxas, depois de Dirk Haim, né, que trabalhou muito o suicídio já na virada do século passado, com a introdução da estatística, né, das pessoas que acompanham os trabalhos científicos, acaba que o suicídio a gente consegue ter uma certa previsibilidade, não é, que não é absoluto, obviamente, mas a gente sabe, por exemplo, que em momentos de crise que geram muito, muito desemprego, não é, vai haver uma certa elevação das taxas de suicídio de pessoas que estão meio desesperadas. Às vezes, diante de, 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 de eventos que deram uma grande comoção pública, o 11 de setembro, né, os bombardeios nas guerras, na Ucrânia, a gente sabe que, previsivelmente, vai haver uma elevação dessas, então, tudo isso é mais ou menos sabido, né, que permite, permite mais facilmente a gente tecer algumas estratégias para aquilo, ficar mais atento quando aquilo acontece. Mas, escapou das estatísticas de um modo impressionante e sem lógica inicial, o fato, a elevação de, de tentativas de suicídio, suicídio, da população de 10 a 18, 19 anos. Poxa, o que acontece com essas pessoas que têm um futuro pela frente? O que acontece com alguém que entra para uma universidade, como essa moça de Minas? O que acontece com alguém que está fazendo mestrado, doutorado? Ou seja, ninguém entra numa faculdade, numa escola, numa pós-graduação se não tem uma perspectiva de futuro. Então, o que acontece que, de repente, essas pessoas não apostam mais no futuro? E aí é necessário mostrar um pouco algumas mudanças da subjetividade que forjam um pouco a minha teoria, o meu modo de pensar dessa questão. Então, eu vou ter que fazer um certo recuo a mais ou menos os anos 80, digamos, onde, curiosamente, vocês vão se lembrar e se existe até hoje, as coisas não se superam, se acumulam, as pessoas começaram a ficar mais interessadas com seus artistas na banheira, na cama, na ilha de caras do que no show. Ou seja, a intimidade dos artistas virou o grande espetáculo, essas revistas, todas que exploram a questão da intimidade. Então, começou a haver ali já uma certa fascinação pelo fato de que, no mundo que vivemos, nós temos câmeras e telas por todos os lados. Se vocês andarem numa rua de Londres, vocês vão ser filmados por não menos de 200 câmeras, de todos os ângulos. Isso ficou até chato, porque eu que gosto muito de livro e filme de suspense, vocês vão ter que concordar comigo. Eu gosto de Agatha Christie, de Sherlock Holmes, mas não existe nas séries da Netflix, onde quer que vocês vão, um crime que não tenha sido solucionado no final do episódio, porque tinha uma câmera em algum lugar que filmou. Eu já fico assim, para ter um assassinato, já fico esperando, vai ter o momento câmera. E sempre tem aquele momento câmera. Ou seja, o que acaba que nos dá a ideia de que as câmeras nos protegem, porque vão dizer quem é o inimigo, quem é, onde está o mal. Mas, por exemplo, no meu prédio a gente teve uma discussão sobre colocar ou não câmera no elevador, porque foi um prédio até com 14 andares, 14 apartamentos, não é um prédio com muita gente. E eu fiquei meio entesado, porque eu não queria que se botasse câmera no elevador do nosso prédio. Por quê? Porque elevador, aquele lugar sagrado nosso, a gente bota o dedo no nariz, conserta, a calcinha da última massa na pessoa, e agora fica o porteiro vendo a gente fazer aquilo tudo. Porque houve um crime da mala, um corpo que saiu em pedacinhos e que foi filmado, ou alguém que deu uma agressão em alguém, se condena mais de 2 milhões e 300 mil elevadores no Brasil a terem uma câmera. Tanto que um texto que está saindo na reedição do meu livro antigo meu, que é o Self Logo Existo, o primeiro texto, que é o do prefácio, se chama Foda-se, você está sendo filmado. Nós somos tiranizados pela ideia do sorria, você está sendo filmado, mas se você for triste, vai estar sendo filmado. Se você der um vexame, se você fizer uma coisa que você não quer que ninguém saiba, você vai estar sendo filmado. ou seja, há essa ideia desse olhar absoluto, não é? E claro, faz a felicidade de quem? Dos vendedores de câmera, obviamente. Não é? Por exemplo, esse meu assalto foi muito curioso, porque nas semanas seguintes, as duas semanas seguintes ou três, eu consegui que me, as pessoas começaram a me mandar o meu assalto por todos os ângulos, o prédio do lado pegou de costa, o outro pegou de lado, o outro pegou de frente, assim, eu fui assaltado do mesmo jeito, e só que, muito bem filmado o meu assalto, não impediu que eu fosse assaltado. Então, essa falsa ideia de proteção, que as câmeras, olha, não sou adepto do Lampião a gás, se temos câmeras, tem momentos, tem locais excelentes para se colocar câmeras, que são realmente, é realmente necessário. Então, eu não estou contra a câmeras, eu estou contra o modo como se vende essa ideologia das câmeras, ela é muito atrelada a um outro fenômeno também, que vem surgindo, sobretudo, já aconteceu um pouco desde os anos até 70, 80, 90, mas que agora consolidou-se na humanidade, e são esses canais televisivos que passam a mesma notícia o dia inteiro, então, o que faz com que uma jovem que tenha sido assaltada ou morta em uma favela no Rio de Janeiro, ela vai morrer na edição das 7, das 7h30, das 8h, das 9h, e no final parece que foram 30 mortes, ou seja, um bombardeio que aconteceu na faixa de Gaza, parece que está acontecendo do nosso lado, ou seja, a velocidade da mídia, a velocidade, né, aditiva, né, que a gente tem, nos traz uma sensação também de insegurança muito grande, nosso mundo está ficando horrível, não é que o mundo esteja ficando bom, não, eu sei, não é que o mundo não esteja se aquecendo, eu sei, mas é impressionante como isso gera em quem não está ali apagando o incêndio no Mato Grosso, que somos nós, uma angústia muito grande, não é, ou seja, acaba que, a gente deveria ter preocupações, deveria ter ideias, mas não, o que a gente percebe é que isso nos faz sofrer, né, então, e tem pessoas que são viciadas nisso, tem pessoas que são viciadas em Globo News, é impressionante, a Globo News é quase que o som dos passarinhos deles, né, é que fica ali, a mesma coisa aparecer um tempo inteiro, né, e as pessoas, e aquilo vai dar um sentimento de catastrofismo, né, uma coisa que é muito grande, né, mas, se a gente pensa, voltando à questão da intimidade, teve um momento que as pessoas deixaram de se interessar pela intimidade dos artistas, e o próprio espetáculo da intimidade passou a capturar todos que são, a partir do momento que surgem os realities, os BBBs, né, ou seja, o fascínio pela falsa, obviamente, fake realidade que eles estavam vendo, aquilo hipnotiza as pessoas, as pessoas que, né, que pagam, né, assinam um canal para ficar assistindo aquilo o dia inteiro, então, eu digo que esses BBBs, eles substituíram um pouco o aquário com peixinhos, antes a gente ficava aquele aquário, a gente olhava os peixinhos, agora fica aquelas pessoas ali, como no aquário ali, né, o aquário contemporâneo, eu vejo as pessoas se matando, brigando, se estapeando, ficando pelada, beijando, ali, né, como se fosse o nosso pequeno observatório da intimidade, fake, obviamente, né, conheço o Jean Wyllys, por exemplo, que foi um dos ganhadores do BBB, e ele dizia, é claro que a intimidade é fake, porque eu, por exemplo, tomava banho no chuveiro de sunga, ninguém toma banho de sunga, não é? Mas isso mostra um pouco como essa ideia do íntimo vai sendo ao pouco associada a uma das maiores fontes de sofrimento, sobretudo para os jovens, mas para todos nós, que foi o momento onde essas mídias todas serviram muito para que a gente pudesse mostrar o nosso narcisismo, mostrar que a gente está bem na foto, mostrar o melhor lado de nós, bacana, que eu também faço isso, não vou botar foto minha feia, não é aí, mas acontece que isso foi virando uma obsessão, porque quando você está triste, que você está deprimido, você vai no Insta, você só vê gente rindo, só vê gente com barriga tanquinho, só vê gente, é, ah, sei lá, num casamento na Toscana maravilhoso, comendo um super hambúrguer, e eu estou aqui fudido, vendo aquilo tudo, que é fake, né, porque o que a gente mais vê, todos vocês conhecem, são aqueles casais nos restaurantes de namorados, trichinhos ali, cada um no seu celular, né, aí tem uma hora, o que vai acontecer? eles pedem ao garçom para tirar uma foto, aí eles riem, aparecem apaixonados do outro, mal o garçom tira a foto, eles voltam para ficar compartilhando a foto deles, abraçado para todo mundo, então é claro que isso dá a ideia de que todo mundo é feliz, então o que eu sou um é ter nessa vida, isso é uma coisa que a gente escuta, faz parte do volume de, por exemplo, de pessoas que procuram, né, o nosso projeto, né, ou seja, na época da moda, como diz o Zé Cabaleiro, da top model, trichinha, magrela na passarela, as meninas todas achavam que o modo de ser era ser top model magrela e deu, né, uma epidemia de anorexias, não é, de meninas obstinadas em ter ali aquele abdômen tanquinho, aquela barriga, aquilo ali, e não conseguem mais parar, porque é isso que o mundo virtual faz, aos poucos ele vai dando uma distorção da realidade pelos ideais do que é bacana acontecendo em volta, então, a menina está ali já, pesava 54 quilos, cai para 44 quilos, cai para 38 quilos, ainda vai estar no espelho, não, ainda tem que perder aqui uma gordurinha, não é, acaba que rompe o limite crítico da vida para essas moças, que normalmente, já conversei com vários médicos, quando elas chegam aos 30, 29 quilos, porque aí já começa a ter falência renal, começa, aí elas não saem mais, normalmente, né, as pessoas que, que vão, e isso é passado um pouco como espetáculo, outro dia, vocês devem ter visto tanto quanto eu, é que eu não conheço muito essas cantoras, mas uma dessas cantoras bem conhecidas, ela, se expondo anoreticamente, Matarazzo, não é? Maraíza, acho que era Maraíza, é, é, se expondo ali, eu olhei aquilo, eu falei, gente, isso, não é ela, eu acho que é, é, mas eu acho que é a tal da Maraíza, é, ela escancaradamente está no rético, né, mas expondo ali de, né, ou seja, é, e é claro, isso aí vai estimular muitas fãs, de Maraíza, a seguir aquele caminho, né, são pessoas que, né, que têm uma influência muito grande, então, o estar bem na foto, é, virou um imperativo, mas a gente sofre por nunca estar tão bem na foto, é exatamente a tirania da, da selfies, que agora, quando a gente precisa de um olhar, para conferir se a gente está bonito ou não, a gente vai encontrar o olhar no final dos nossos braços, não precisa nem de alguém para tirar a foto mais, né, nós controlamos, né, a foto, o filtro, né, que vai colocar, só que nós não somos aquela imagem que a gente posta, nós somos as 50 imagens que a gente não posta, porque tem um coentro no dente, porque está com a barriga aparecendo, tanto é que eu aposto que vocês não jogam fora, nem que seja por sinceridade, essas 50 imagens, porque vocês são essas 50, a única imagem que vocês não são, é a imagem que vocês postam, isso virou uma tortura, por exemplo, já me dá quase que mau humor, quando eu tenho que fotografar grupo, de 10 pessoas, você tira a foto, não há uma foto que você consiga, que todos estejam bem na foto, então é uma tortura, né, tirar uma foto com muita gente, não, essa não pode, essa aqui não pode, todo mundo começa a palpitar ali na foto, né, o que mostra, assim, cada vez mais, esse compromisso de estar bem na foto, ele é concomitante com o compromisso, de que não estamos bem na vida, é isso que eu queria colocar, ou seja, isso aumenta o nosso sentimento de, de, né, de suficiência, de impotência, tanto é que, é por isso que eu pensei em escrever, eu ainda vou fazer, porque eu não tive tempo, eu já escrevi textos, um livro, um manual de autoajuda, que mercadologicamente ele vai ser talvez um pouco diferente, porque é o seguinte, como ter um milhão de dólares, só o autor do livro vai ganhar um milhão de dólares, né, como ter um homem perfeito, se bobear nem a escritora ter um homem perfeito, né, mas o que vai acontecer ali, é, as pessoas compram aquilo, o livro, o manual de autoajuda é bárbaro, porque, assim, você lê, você sai resolver o problema da minha vida, e é fantástico por 15 dias, depois volta tudo, não é, não funciona aquilo ali, então o meu manual de autoajuda seria um pouco diferente, seria como ser um fracassado, influenciar pessoas, eu vou dizer isso, é uma questão estatística, já que para um, que ganhou um milhão de dólares, nós temos, sei lá, 10 mil que não ganharam, eu vou fazer um livro para esses 10 mil, nem que seja assim, acho que eu vou ter mais possibilidade, né, de vender esse livro, né, se eu, fizer um livro para, para, para isso, porque isso mostra exatamente também esse ponto, que eu acho que é nevrálgico, que é, esse sentimento de desvalorização, né, fora o fato de que as redes sociais, elas, elas disparam uma agressividade enorme, que você pode virar o maior valentão, com um clique nos dedos, você não clique, você pode fazer o linchamento social de uma pessoa que nem foi julgada, é um dos grandes problemas que a gente está tendo na universidade, supostamente um professor fez um comentário racista, não estou dizendo que não haja um professor de racismo, supostamente se fez um comentário homofóbico, não vai dar 40 minutos, uma hora, vai ter já uma manifestação na internet, um cancelamento, e o pedido desse professor ser expulso, então a gente tem recebido também muitos professores em sofrimento, não é? Então, isso mostra assim, é claro, é necessário ter um certo letramento, para lidar com essas questões, e os professores às vezes não têm, mas o que me chama a atenção, é esse linchamento que é feito, com um clique, por isso que eu escrevi até, acho que foi essa semana, um pequeno textinho, que eu falo, do debate de São Paulo, né, por quê? porque, me desculpem quem pensa o contrário, era uma ideia minha, para mim, o da Atena saiu vencedor, apesar de que não vai ganhar, mas só que ali não tinham dois elementos, tinham três elementos importantes, tinha o da Atena, o Marçal e a cadeira, a celebridade era a cadeira, tanto que em quem eu votaria, dos três, eu votaria seguramente na cadeira, mas, o que que, por que que o da Atena ganhou? por que ele deu, para a Marçal, exatamente aquilo que ele não tinha, um corpo que dói, que toma escoriação, tomar uma cadeirada, por quê? Porque ele estava tão acostumado, até a destruir vidas de outras pessoas, no clique, ou seja, ele agride, mas tira o corpo fora, o corpo dele está fora, né, ali não, ali ele entendeu, que debate verdadeiro é para valer, por favor, se o debate aqui estiver, não vou em cadeiras, tem outras maneiras, melhor aqui, para lidar com as eleições, em todos os lugares que a gente vai, eu digo isso, mas eu entendo a lógica da cadeira, né, ou seja, então, essa agressividade possível nos grupos sociais me fazem com que, assim, eu acredito que se não 100%, 99% de vocês, aqui nessa sala, ou quem está nos vendo, na época das eleições, ou saiu do grupo família, ou expulsou o tiozão do grupo família, ou perdeu alguém que nunca mais, aquele primo que nunca mais se quis encontrar, todas, todo mundo teve isso, porque o grupo família mostrou a família que não é margarina, mostrou a família como ela é, é um poeta francês do século XIX, que eu gosto muito, é Nerval o nome dele, no Brasil ele não é muito conhecido, mas ele era um sujeito meio depressivo, tanto que você acabou se matando, mas o Nerval tinha uma frase que eu gostava muito, que eu gosto muito, ele diz assim, depressão é uma estranha doença que faz a gente ver a vida como ela é, ou seja, se a gente olha a vida sem algum filtro, sem algum ponto de apoio, é muito difícil, o sentido da vida se esvai muito, muito rapidamente, por isso que eu sempre chamo a atenção, nesse ponto que é o que faz a singularidade, de escutar alguém só, é que a vida não tem equilíbrio, só equilibristas, todos nós temos que nos equilibrar, mas sem que haja um equilíbrio, essa frase é do Wisnik, então não existe, somos todos nós equilibristas na vida, com problemas, com dramas pessoais, com dramas passados, só que o modo como essa juventude vive isso, é muito preocupante, porque, por exemplo, tem um trabalho bacana, se não me engano em Stanford, eu tenho ele, eu posso até passar quem quiser, que espelhou, durante um determinado tempo, espelhou o comportamento nos smartphones dessa população jovem, e eles descobriram uma coisa muito interessante, que o tempo médio de permanência na mesma imagem é 20 segundos, então eu estou vendo uma imagem no TikTok, 20 segundos eu vou para uma imagem, tanto que os stories sabem disso, que eles fazem de 15 segundos, se não me engano, ou seja, isso vai tirando uma impossibilidade, vai obrigando, principalmente os mais jovens, a dar likes, deslikes, a curtir, a aprender, em 20 segundos, 20 segundos não dá para se fazer um processo de aprendizado, ou seja, essas pessoas, esses jovens principalmente, recebem algo, uma informação, que angustia, é a lógica da fake news, como existem os algoritmos da fake news, das fake news, eles sabem muito bem o que enviar para horrorizar determinadas pessoas, não é? então, essa pessoa está sozinha, está na solidão dela, recebe uma mamadeira de piroca, ela fica super indignada, o que ela vai fazer? Ela compartilha, imediatamente, bom, Freud explica, se for mamadeira de piroca, ela se indignar muito, vai ver, ela tem outras razões, mas, o importante é entender deu a lógica dessas fake news, o modo como elas passam, que é essa velocidade, eu recebi, vocês também, já recebi fake news, de pessoas com pós-doutorado, cientistas, que eu tenho certeza que se tivessem ficado 20 segundos a mais analisando aquilo, não teriam mandado aqui, aí às vezes eu devolvo, às vezes nem devolvo, mas isso mostra então essa precipitação que em 20 segundos a pessoa toma uma decisão, dá uma conclusão, compartilha-se indigno, então vocês vão entender um pouco que esses jovens, mal eles têm uma ruptura amorosa, mal eles sofrem um bullying na escola, já estão tentando se matar, não é? Por quê? Porque são jovens que estão, jovens mais assim, o psiu mostra que eu estou falando de jovens, até 30 anos de idade, inclusive, estou aumentando a idade, são jovens que estão ali totalmente capturados, por um certo imediatismo, por tudo isso que eu estou falando, para vocês, e que, claro, não sabem como lidar com o passo seguinte, porque estão ali no presente, eles têm que decidir o que vai acontecer, eles estão sofrendo, eles têm que tomar uma decisão, imediatamente. Olha, qual é a dica que eu dou para vocês todos, se tiverem alguém que falha assim, até que está pensando em se matar, que está triste, vocês ficam meio preocupados, você não pode, uma pessoa chega e te joga uma bomba dessa, isso aí não é psiquiatra, não, é todos vocês, família, no ambiente, você não pode, uma pessoa fala assim, acho que a vida não está valendo a pena e às vezes eu penso em fazer uma besteira, se eu ver aquilo, você despede da pessoa assim, ó, apareça, eu estou aqui, qualquer coisa você me procura, não pode fazer isso, você quer dizer, amanhã você vai me ligar, eu vou te ligar na terça-feira, é preciso dar uma ideia de que ele vai ter um futuro, nem que seja dois dias depois, no meu consultório, a quantidade de casos, de pessoas que chegam, que me procuram, são 40 anos quase de clínica, com ideia de são suicida, é muito grande, o simples fato de dizer para eles, não, eu vou querer saber de você amanhã, ou semana que vem você vai voltar em tal horário, isso retira muito mais de 90% dos riscos de suicídio, é o trunfo do CVV, e foi essa experiência que a gente tem no PSIL, que quando, o que acontece no PSIL, a UFLA tem 60 mil, mais até, mais de 60 mil integrantes entre competicente, docente e servidores, é maior que a grande maioria dos municípios brasileiros, então é um negócio enorme, mas alguma coisa está errada, e aí eu falo com os cientistas aqui, quando eu falo, é bom, mas é ruim, eu disse isso agora para o reitor Paulo Miguez da UFLA, que já temos agora uma boa estatística, tem um livro, que está na mão de Valéria, que é o livro que conta a narrativa nesse aí, Escutas do Indizível, que conta um pouco a experiência do PSIL ali, se no universo de 60 mil pessoas, em 5 anos, nós fizemos 14 mil acolhimentos, é bom, mas isso mostra que algumas pessoas não estavam se sentindo acolhidas pelo dispositivo, alguma coisa estava errada ali, e por que o PSIL ficou famoso, que agora eu sou chamado a falar na USP, nos outros institutos, eu fui chamado agora, eu estava há 15 dias, alguns de vocês souberam, por uma escola muito tradicional em São Paulo, que um menino negro dessa escola, de rico, se matou, alguns de vocês devem ter visto essa história, exatamente porque as pessoas acham que basta, que inclusão é só colocar dentro, não, se você não dá exatamente o letramento, se você não trabalha muito com a questão real, né, da inclusão, o sofrimento é até maior, é inclusive maior, então, nós, em 14 mil acolhimentos, nós só tivemos, até hoje, um suicídio efetivado, não existe essa estatística, em nenhum lugar, a USP, com 3 mil acolhimentos, já estava com mais de 6 suicídios, só no ano passado, Minas, então, alguma coisa funciona, porque a gente rompeu os protocolos, e o pulo do gato, do psiu, é que eu consegui juntar um grupo bem heterogêneo, de 40 psicanalistas, que, quando, agora a gente está trabalhando com, até minha filha, Pilar, que trabalha com isso, alguns de vocês conhecem ela aqui, ela desenvolveu um chatbot, e quando se liga agora, se liga não, porque se manda uma mensagem, para o WhatsApp do psiu, a gente consegue agilizar ainda mais, digamos, a indicação de algum desses 42, participantes do projeto, para acolher, então, quem é que ele, o chatbot, já, faz um roteador, e diz qual é o disponível, mais rapidamente, né, então, por exemplo, eu acompanhei, acompanhei, no sentido de, fui analisar alguns suicídios, da Universidade Federal, nos últimos anos, de pessoas que não passaram, pelo psiu, eu descobri coisas, que, eu já sabia, aliás, eu não descobri, porque eu já sabia, mas eu, eu constatei coisas, por exemplo, uma determinada, moça, ela tinha pedido, uma consulta, no SMURB, que é o Serviço Médico Investário, com a psiquiatria, dois meses antes, e não tinha horário, não tinha agenda, para atendê-la, não é, ou seja, eu garanto, que se ela tivesse, sido, né, vista, escutada, antes, não digo que é uma fórmula infalível, mas a redução é enorme, da possibilidade, da pessoa, fazer um, né, cometer um suicídio, desses efetivos, então, essa velocidade, que a gente está, né, lidando no acolhimento, com uma equipe bem diversa, por exemplo, eu não conheço nenhum grupo psicanalítico, como o nosso, que, todo mundo fala que a psicanalítica, é uma coisa muito, muito branco, elitista, e a gente não, a gente trabalha com psicanalistas, que estão ali, vêm do subúrbio, é um grupo bacana, eu tenho, por exemplo, três psicanalistas trans, dois homens trans, e uma mulher trans, então, a gente, ou seja, eu coloquei ali psicanalistas, que vão ter uma escuta um pouco, mais sintônica até, com a realidade daquelas pessoas, que são realmente as comunidades, que mais, nos procuram por sofrimento, curiosamente, aquelas que, supostamente, deveriam estar mais, até, satisfeitas, que são os cotistas, indígenas, quilombolas, a comunidade LGBTQIA+, que é muito mais acolhida, de uma certa maneira, mas, na hora que a UFBA colocou o sistema de cotas, que eu sou totalmente favorável, ela apenas trouxe o problema para dentro da UFBA, não quer dizer que resolveu o problema, que as coisas não se reproduzem ali, então, a gente vê o sofrimento, por exemplo, muito grande, eu tenho uma moça quilombola, que passou, ela é a primeira pessoa a saber ler e escrever, no quilombo onde ela estava, e ela passou num curso muito diferenciado, um curso, né, muito importante na universidade, e essa moça, ela, de repente, ela não estava muito bem, ela começou a nos procurar, e falar coisas que ela não falava, e a gente ficou, muito preocupados, ao mesmo tempo, que bom que ela encontrou, o Psyu, é que, na verdade, ela tinha uma bolsa, sei lá, de 600 reais, que é impossível alguém viver, em Salvador, com uma bolsa de 600 reais, comer, dormir, ela, ela tinha sido, por um processo burocrático, ela tinha perdido a residência terapêutica, então, essa jovem, ela estava dormindo, no campo de Ondina, cada dia, ela tomava banho, em uma das, na biologia, na veterinária, ela ia ali, escondido, entrava, e ela, ela dizia para todo mundo, que ela tinha uma promessa, que como ela conseguiu entrar, nesse curso importante, ela, ela ia passar, um ano usando branco, ela só tinha uma roupa, ela não tinha duas roupas, então, ela tinha que escondir, onde ela ia, de noite, e ninguém via isso, não tinha ninguém que fizesse, é por isso que eu digo, escuta do indizível, é porque ninguém ouviu, e eu garanto para vocês, garanto mesmo, eu recebo muito, toda vez que eu falo assim, pode acontecer aqui, porque acontece em quase todos os lugares que eu falo, estava na PG agora, falando para 300 procuradores, quarta-feira, a mesma coisa, sempre tem um pai, atualmente, preocupado, com medo do suicídio do filho, porque o filho não está bem, sempre que eu saio, alguma pessoa me procura, preocupada, e eu sempre digo, o grande aprendizado, deixa eu falar um pouquinho mais, uns 5 minutos mais, eu sempre digo, que o seguinte, uma coisa você está, sem ter onde dormir, sem ter o que comer, sem ter uma roupa para trocar, isso é uma coisa, outra coisa, você se sente onde dormir, onde comer, sem ter roupa para trocar, e tem alguém do outro lado da linha, isso salva vidas, por quê? porque essa pessoa sente que ao menos um, está sabendo que ela existe, quando a pessoa já está achando que ela não existe para o mundo mais, está achando, olha, eu não existo aqui, ninguém me vê, eu sou invisível, o que eu falo, ninguém escuta, então, quando a gente consegue, o simples fato, por isso que o R.U.OK. é bacana, se alguém chegasse para essa jovem, R.U.OK, talvez tivesse mudado um pouco, ela tivesse falado, mas ela teve que falar para a gente, não é? Então, a gente tem isso, a gente coleciona histórias, de travessias muito difíceis, e que aos poucos a gente consegue, mesmo ali, essa jovem mesmo, a gente conseguiu ativar, a gente não faz essa etapa, mas a gente encaminha, na época, era a professora Cássia, me lembro, que até hoje ela está, por sinal, na PROAI, pro reitora, da PROAI, eu disse, Cássia, we have a problem here, temos que resolver um problema, porque o PSIL, como a gente tem um acolhimento muito grande, a gente tem nossas estatísticas, e, assim, isso pode servir até na própria Fiocruz, que é o seguinte, acaba que nós viramos um, assim, um mapeador do sofrimento subjetivo da universidade, nós sabemos, por exemplo, quais cursos nos procuram mais, nós já chegamos a identificar qual orientador está gerando mais sofrimento, porque a gente tem a nossa reunião, que a gente discute os casos, a gente chama de missa, toda quarta-feira, os 42 se reunem comigo na missa, é virtual, porque, assim, hoje, foi aquilo que poderia ser ruim, mas com a pandemia, a virtualização do PSIL, os nossos participantes, tem gente que está em Paris, em Lisboa, em Varginha, Mato Grosso do Sul, alguns em Salvador, obviamente, né, e ali a gente vai trocando, aí alguém falou, a gente queria falar de um caso muito difícil aqui, o que é o caso dessa pessoa, aí o outro vai dizer, ah, para ela, mas se a pessoa me procurou no ano passado também, a gente começa a mapear, e quando numa, no espaço talvez de um mês ou dois, a gente recebeu o primeiro pós-graduando, de tal curso, o segundo, o terceiro, aí, aquilo dá um flag para a gente, tem alguma coisa aqui que eu acho, que o sofrimento não é só subjetivo, tem alguma coisa ambiental ali, que não está fazendo bem, e, incrível, esses três eram do mesmo orientador, porque a orientação, é ruim, o contato, às vezes, com professores, é tenso, mas é um contato que acaba, qual é o problema da orientação na pós? É que é um casamento, é você e o orientador por dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, e quando o casamento dá bom, maravilha, mas quando dá ruim, é muito tenso, o sofrimento é muito grande, não é? Porque, eventualmente, alguém consegue trocar de orientador, mesmo assim, é péssimo, porque aí o outro vai se vingar, é uma história muito complicada ali, não é? E, assim, a nossa estratégia, é de nunca falar, dos casos, mas quando a gente sente, eu tenho a impressão que, até, Débora, já estive lá, certa vez, toda vez que a gente sente que tem alguma coisa que não está muito bem em determinado curso, eu faço, eu chego sempre ou para a coordenação, congregação, ou o que for, e peço, eu queria apresentar o Psyu aí, e aí eu falo um pouco do Psyu, como eu estou falando aqui para vocês, ou seja, eu não falo de casos, mas eu deixo ali a ideia de, olha, podem nos procurar, né? E, inclusive, de uns três anos para cá, desde a pandemia, muito, muito mais professor, professores nos procuram, porque, eu ouvi de um deles, uma coisa, deve ter que, alguns, eu já até vejo aqui, professor de universidade, eu ouvi de um professor universitário da UFBA, que estava sofrendo muito, assim, esse eu atendi, até fui eu mesmo que atendi, e ele me disse uma coisa, assim, mas Marcelo, Dante errou, quando ele definiu o inferno, ele esqueceu de colocar a congregação, é uma das etapas do inferno, que Dante não conhecia, não é? Ou seja, há, às vezes, ali, uma rivalidade, uma tirania, às vezes, acontecem coisas ali, muito tensas, não é? E, como acontecem também com os alunos, coisas muito tensas, não é? Então, assim, essa escuta, ela, ela permite que a gente tenha um pouco mais a ideia, né, do que é esse, esse sofrimento, né, que a gente vai passando, e vai ouvindo, tentando tecer novas estratégias, né? É com essa, com essa pegada que eu gosto de falar sobre o suicídio, tanto que esse livro, A Morte de Si, é, no fundo, é um livro sobre a vida, né, ele foi editado pela Cult, que é uma revista, talvez alguns de vocês conheçam, né, a revista Cult, a Deise me pediu esse livro, me encomendou, mas eu digo sempre, é, apesar do título A Morte de Si, é, é um livro, pra gente pensar, apostar na vida, é, porque o suicídio, é, a minha ideia é de que todo suicida tem uma carta, não quer dizer que ele postou uma carta no correio, mas, todo suicida, ele tem uma carta no sentido de que ele estava ali como aquela jovem que foi no esmurbe e que não conseguiu ser atendida, e a gente rastreia, vai achar cartas ali, não é? um dos maiores compositores baianos, eu trouxe minha, acho que eu deixei aí na minha sacola, eu vou, vem aqui por favor, ah, ah, a gente só está fechado, está fechado, é, bom, esse é o livro, né? A Morte de Si, mas eu começo o livro, é, justamente, é, falando de Assis Valente, o grande Assis Valente, que compôs músicas que foram gravadas por Carmem Miranda, tudo, que teve uma música que foi imortalizada, é, pelos novos baianos, que é Brasil Pandeiro, não é? é, mas, quando eu era jovem, hoje em dia, os, os mais, mais velhos vão se lembrar, é, a gente pulava carnaval, cantando as músicas de Assis Valente, sem ouvir as letras, a gente cantava aquelas letras, sem prestar atenção, no, no, no que é, que aquelas letras, elas tinham, na verdade, algumas cartas, né? ah, por exemplo, essa música, Boas Festas, que, ele estava muito deprimido, no Rio de Janeiro, no hotel, e aí ele viu, não tinha ali no hotel, uma figura de uma menininha pobre, com um sapatinho, olhando para o céu, e ele diz, que ele, quando viu aquilo, foi tomado por uma tristeza, e compôs, Boas Festas, que todo mundo canta, sem perceber, é, do que que se trata, anoiteceu, o sino gemeu, e a gente ficou feliz a rezar, Papai Noel, vê se você tem, a felicidade para você me dar, eu pensei que todo mundo, fosse filho de Papai Noel, não é? só que não, nem todo mundo, é filho de Papai Noel, né? Outra música dele, vamos lá, aqui, a gente cantava isso, esperando a felicidade, para ver se eu vou melhorar, vou cantando, fingindo alegria, para a humanidade, não me ver chorar, São João, essa música, que a gente canta tanto, numa noite de fogueira, enviei a São João, o meu sonho de criança, num formato de balão, mas o vento da mentira, derrubou sem piedade, o balão de meu destino, na cruel realidade, cai, cai, balão, cai, cai, balão, a gente canta isso, para os nossos filhos, né? e não percebia, a tristeza que estava aí, e ele se matou, em 1958, pouco depois, de ter escrito, ou seja, eram cartas, que ele estava dando ali, então, quando eu digo cartas, é porque a carta do suicídio, interessa a todo mundo, quantas e quantas vezes, eu recebi, pais, que o filho já tinha, ou a filha já tinha, se matado, mas eles queriam, entender alguma coisa, daquilo, e o trabalho do analista, é tentar, encontrar o texto, daquela carta, um pouco, encontrar, encontrar um pouco ali, né, um modo também, de tirar a culpabilidade, porque quando alguém morre, ou tenta suicídio, a culpabilidade dos que ficam, é enorme, é muito grande, o sentimento de impotência, eu tive um caso, que sempre me marcou, de dois pais, que o filho, tinha saído de uma internação, mas estava bem jovem, não tinha nem 20 anos, eles estavam sentados, assim, na sala, de repente, esse menino, do nada, correu e pulou, da janela, do andar, os pais foram feitos, um louco, conseguiram segurá-lo, pelo pé, mas não tiveram força, para segurar, não é, e, e o, essa, essa senhora, três meses depois, é, ela, inclusive, foi encaminhada, por um colega, ortopedista, ela, ela, desenvolveu, uma tendinite, porque ela dormia assim, né, ela não conseguia abrir a mão, ela fez um sintoma, que ela tinha que segurar a mão, né, e não conseguia abrir aquilo ali, não é, então, assim, foi importante reconstituir um pouco isso, né, por isso que eu achei bacana, tem gente que detonou na rede social, eu achei muito legal, por outro lado, vocês quase todos ouviram, a fala do Gil para Preta Gil, filha, se tiver muito difícil para você, vá na paz, não é, não, 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 ou seja, não é todo pai que consegue, que pode dizer isso, mas ali, eu acho que tinha, né, ou seja, um pai ali, ela disse que aquilo deu um apaziguamento nela muito grande, né, eu vou concluir com uma história que alguns conhecem, que eu já, já publiquei, como eu falei, alguns sabem, né, eu era da cardiologia, né, fui médico intensivista, muitos anos, mesmo quando eu era residente de psiquiatria, já era casado, tinha filhos, então eu dava plantão em UTI, pagava bem melhor que os plantões de psiquiatria, no Hospital Espanhol, que é um hospital ali na Barra, que agora tem outro nome, né, e um belo dia, quando você é plantonista da UTI, você conhece o hospital inteiro, todo mundo, né, o anestesista leva aqui, o cirurgião, então a gente conhece ali, todo mundo se conhece um pouco, e um belo dia, e rompe assim, no meu plantão, mas de uma maneira assim, ele nem passou pela portaria, esse colega nosso médico, ele foi direto para a UTI, porque ele tinha achado o filho dele, uns 3, 4 anos, no fundo da piscina, ficou enlouquecido, levou aquele menino lá, conheci o cara, tudo, a gente vai, bota, a equipe toda se mobilizou ali, eu entubei, pego uma veia de classo calibre, né, ambu, respiração, massagem cardíaca, e fomos fazendo aquilo assim, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, e nada, né, a equipe estava meio que se entreolhando ali, mas a gente fazendo, teve uma hora assim, que foi um rabo de olho, eu acho que foi só para, porque é muito difícil parar uma massagem cardíaca com o olhar do pai na cena, filho único, e o pai estava ali, e então eu estava fazendo tudo super absurdo, mas eu, uma hora eu fiz assim e continuei, ele percebeu, e ele me disse uma frase muito interessante, ele disse assim, Marcelo, eu sei tudo, estou sabendo, mas tenta mais um pouquinho, e esse menino, hoje é um homem casado, bem, sem problema nenhum, absolutamente, sem sequelas, e eu tinha vergonha desse meu colega, porque toda vez que eu encontrava ele, ele enchia a boca assim, e dizia, o cara que salvou o meu filho, eu ficava pensando assim, cara, o que salvou o seu filho foi o seu olhar na cena, porque nós teríamos feito todos os protocolos, teríamos feito todo o possível, íamos ficar desolados, perder uma criancinha, mas teríamos parado, então, é o desejo do pai, que fez a diferença ali um pouco, o desejo do pai, não faz milagres, deseja alguém, nosso desejo, não vai fazer milagres, desistam, mas o que o desejo faz na nossa vida, é que a gente tente mais um pouquinho, e tentar mais um pouquinho, é a mensagem que eu deixo para vocês, então, é o que eu queria falar aí para vocês. Então é difícil, é complicado a gente conseguir moderar uma sessão como essa, depois de todos esses relatos, então, Marcelo, muito obrigado mais uma vez, foi fantástico. o Internaia teve que sair, pediu para te parabenizar, a gente não tem muito tempo para perguntas, porque Marcelo vai ter um encontro com os alunos, de 40 minutos com eles, para conversar um pouco sobre, assim, os problemas, então eu vou dar uns 5 minutos ou 10, no máximo, para alguma pergunta, comentário. Marilda? Bom dia, Marcelo, eu, na verdade, fiquei até emocionada em várias partes, eu estou meio de sinusite, por isso que eu estou com essa voz aqui, mas, porque a gente, por exemplo, na UFBA e aqui, nós vivemos momentos difíceis, com suicídio, inclusive, quando você fala da visibilidade, da invisibilidade, e aí, nessa relação, e isso me fez mudar muito, quando nós perdemos uma aluna na faculdade, e ela, ela estava, ela deu vários sinais, que nós não percebemos, então, assim, aí eu mudei meu olhar com os meus alunos, né, então, assim, quando eu chego no laboratório, eu olho para um, eu digo, o que aconteceu? Aí eu chamo, então, eu acho que, é esse olhar que a gente tem que praticar, porque, tenho certeza, que, todos os alunos, que a gente tem relacionamento, eles dão uma dica para a gente, e, eu fiquei muito incomodada, por não ter percebido, o que essa aluna estava dizendo para a gente, Então, cada palavra que você falou, eu fui pensando no fato, né, mas, assim, a minha pergunta, assim, fantástica, a sua, a sua fala, mas, uma coisa que me incomoda muito, é essa falta de controle das redes sociais, eu acho que, esse movimento, né, de controlar, porque, a adolescência tem acesso a vários conteúdos, e são muito danosos, né, então, assim, como exercer, de fato, esse controle, né, como, como introduzir nessas redes, o contrário do que está sendo exposto, né, como é que poderia ser feito isso, porque eu acho que é muito importante, porque perder pessoas queridas, é uma dor muito grande, né, e tem pessoas incentivando isso, nas redes sociais, por outro lado, também, por exemplo, a medicina, é um exemplo que eu vou dar, né, esse culto à beleza, né, as pessoas, essa harmonização facial, essa coisa, né, que não para, não para, e essa busca incessante pela perfeição que não existe, então, minha pergunta é essa, né, como resolver de alguma maneira, né, porque eu acho que tem pessoas que enriquecem colocando isso, colocando lenha nessa fogueira, por exemplo, né, como é que nós podemos fazer um alerta, porque os médicos que estão aí, estão sendo formados, né, as pessoas estão, e tem consciência e continuam, né, então, esse movimento de Hollywood, não vou falar mais não, que as artistas tiraram a maquiagem, para mostrar o que não era importante, o que não era tão importante, assim, então, é isso, mas parabéns, viu, eu estou aqui, anotei várias coisas, depois eu quero falar com você. Eu vou responder, porque eu acho que é um ponto importante, entendam como a situação é complexa, tem um artigo, se não me engano, foi no jornal, um jornal francês, que trazia o seguinte, a quantidade de informações, capacidade de informações, que um homem, na idade média, aos 16 anos, tinha acumulado, durante toda a vida dele, até os 16 anos, nossos adolescentes, de 16 anos, com os smartphones, aprendem em um dia apenas, em um dia, eles vão ter toda, tudo que, ou seja, esse acúmulo é muito grande, né, a gente é muito bombardeado, todo mundo acha muito bacana, é, e eu digo isso, mas minhas netas, fazem tudo isso, dar para um bebê de sete meses, um, sei lá, iPhone, iPad, iPhone, essas telas todas, né, e que é lindo, não, estamos no século 21, né, então, temos que dar isso, e, só que tem um detalhe, tem uma neurologista, até virou dame agora, né, bem conhecida, que é a Susan Greenfield, na Inglaterra, e que ela fala um pouco isso, é, essas crianças estão aprendendo a tridimensionalidade em duas dimensões, a terceira é virtual, é muito mais importante para essas crianças, esses bebês, talvez está brincando de massinha, para ter uma ideia de corporeidade, uma ideia, é, né, que não seja tão plasmada em telas, sabemos o que vai acontecer com essas, com essas crianças, é, eu já recebi até com sete anos de idade, do consultório, é, informação de pais, elas vão ser, mas a partir dos dez, então, um problema, exímias, consumidoras de pornografia, elas nem sabem direito o que é sexo, e já estão vendo aquilo ali, e não, nem dois casos, não, todas as escolas, é um dos grandes problemas da escola, nada, a pornografia existe desde que a humanidade existe, em Pompeia, tem desenhos pornográficos, a questão não é essa, a questão é que a pornografia, por exemplo, ela sempre teve uma função na psicologia, de preparar alguém para uma vida sexual melhor, então, né, e não é o que acontece com essa geração, é, é um problema que era de saúde pública, agora virou um problema de Estado no Japão, que atualmente, mais de 40% de homens e mulheres até 29 anos de idade, são virgens e não querem ter relação sexual, só aquelas bonecas, o que vai quebrar o Japão em 2050, então, é até gozado que o grande problema econômico do Japão, é fazer o japonês voltar a gostar da coisa, né, voltar porque ele não gosta, é, então, essa, essa, por que que eles não, não, não querem, porque eles crescem, se tornam exímios, masturbadores, mas eles não sabem o que fazer com a massinha, que é o corpo do outro, é, na hora do, do, né, do ir mesmo, eles não sabem se embanando ali, tanto que, por exemplo, Tadalafila, Viagra, esses remédios que foram feitos, para a felicidade de senhores como eu, da minha idade, é, quem mais consome, isso é a meninada de 20 anos, não é, é, é essa meninada que está aí cada vez mais, é, o que mostra esse uso quase recreativo, que eu acho que é muito preocupante, obviamente, as estatísticas são cruéis, o dos, das profissões, o médico é o que mais se mata, e dos médicos são os psiquiatras, os anestesistas, porque tem um acesso muito fácil, né, a, os que mais se matam, isso é importante, mas a gente percebe, por exemplo, que eu, quando a Organização Mundial de Saúde, ela coloca, que o século 21, é o século da depressão, eu não gosto disso, porque vocês todos conhecem a OMS, aquilo é um balaio de gato de lobbies, então você tem a Associação Psiquiátrica Americana, a indústria farmacêutica de um lado, né, a indústria farmacêutica, foi extremamente responsável, para em 1986 e 7, criar um conceito, um do DSM 3R, que é preocupante, que é o conceito de espectro, ó, não, você não está deprimido, não, você está no espectro depressivo, seu filho não, ele não é autista, não, ele está no espectro autista, milhões e milhões de consumidores a mais, então pega o menino que tem 300, 300 mesmo, né, canais de televisão, mil tiktoks, bota o menino na sala de aula, ele não consegue ficar parado, ó, seu filho é hiperativo, vai ter que tomar ritalina, e se ele rejeita tudo aquilo, ah, olha, acho que ele está no espectro autista, olha, repara, ele não está, ou seja, é a sociedade que está maníaco depressiva, esses meninos, eles só estão cumprindo o projeto civilizatório, que é a hiperconectividade, e aí, isso faz com que, por exemplo, em 1987, antes do SM3R, a população americana, ela consumia 800 milhões de dólares por ano, em medicação psiquiátrica, em 2010, essa população não aumentou nem em 12%, e ela passou a consumir 40 bilhões de dólares, em medicação psiquiátrica, e hoje, 12 milhões de crianças, nas escolas americanas, estão usando o Vivance Italino, ou seja, essa psiquiatrização da existência, ela é perigosa, inclusive, porque o antidepressivo, ele é passado muito indiscriminadamente, e tem um detalhe que as pessoas não atentam, que foi o grande fiasco na Inglaterra, quando, por lobby, sempre por lobby, se abaixou o critério para prescrição de antidepressivos, para 10 anos de idade, e que teve uma onda de suicídios de crianças de 10, 11 anos de idade, porque o antidepressivo, o que ele faz, gente? Ele anima, mas ele não tira a lógica suicidária, então, aquele sujeito que estava ali inibido, pensava assim, na hora que ele tomou antidepressivo, ele tem o plus que ele precisava, para exatamente, tanto que eu tomo muito cuidado com, tem que ser muito cauteloso nessas horas, né? É bem difícil. Bom, dado o adiantado da hora, eu vou convidar os alunos, e Marcelo, para a sala de videoconferência, aqui do lado, para ele bater esse papo, que ele prometeu para a gente. Marcelo vai voltar outras vezes, o Psyu na universidade está aí, para quem precisar, ou para quem quiser conhecer, e muito obrigado mais uma vez, pela sua fala, assim como o Marilda, acho que muitos de nós também, ficamos bem emocionados, com alguns relatos que você colocou aqui, e a gente te agradece sempre, por toda essa colaboração. Obrigada, Marcelo. Obrigado. Estão me pedindo, para eu dizer, onde é que se compra o livro, A Morte de Si? A LDM tem, porque ele esgotou, hoje já está, assim, a Cult está tendo que reimprimir direto, mas na LDM, que tem no Passeio, tem no Shopping Bela Vista, até mesmo pelo, e na Vitória. Até mesmo pelo, pelo site também, se entra na lojacult.com.br, no site da Cult vende também, porque nas livrarias outras, esgotou. Na LDM do Passeio tem, na Vitória, e no Shopping Bela Vista. Ele trouxe 100 exemplares. É, ele trouxe 100 exemplares. Então, quem estiver interessado, tá bom? Muito obrigado a todos aqui.